Música Bom dia pessoal, bom dia Que Deus abençoe o dia de vocês A vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Hoje é Sabadão, sabadão aí E nós está como? Nós está em Ponta Grossa Mas nós não vamos ficar em casa É... Estou indo carregar Vou carregar aqui em Ponta Grossa Olha o Dacinho lá E... Olha o Mário Dê bom dia Aí ó O Mário que cuida aqui Do Gaúcho Acessório Fica aí atendendo com gente E eu vou sair pro carregamento aí Só deu tempo só dormir em casa hoje E aí vamos Acelerar pro Rio Grande de novo Vai tirar folga na Fáscoa Né? Bom dia Mário Bom dia Bom dia aí O Mário que fica cuidando aqui né Mário É eu mesmo Pessoal aí do Gaúcho Agradecimento a todo mundo Que cuida né Sempre me cuida Eu só ligo e falo ó Tô chegando Dá um jeito aí Às vezes falo Não tem lugar Tá tudo lotado Ah não Mas nós coloca em cima Vamos ver Fazemos um jeito Vamos ver Então Obrigadão Mário Meus abençoe E claro pessoal Que fica aí o meu agradecimento Ao pessoal do Gaúcho Acessórios De Ponta Grossa Como vocês sabem É aqui que eu guardo da filha Aqui que eles cuidam pra mim E eu tiro a minha folga despreocupada Né? Graças a eles Porque Como eu não moro aqui Como eu não moro Ou não tem a matriz da empresa A filial da empresa Nada Então eu preciso De um lugar Onde eu possa guardar o caminhão E eu possa É Ter tranquilidade né Porque deixar imposto A gente ia estar muito difícil E é um pessoal do Gaúcho Acessórios Aqui me cede um espaço Pra que eu possa Tá guardando o caminhão Pra que eu possa Tá tirando a minha folga E pra quem É Precisar aí pessoal O Gaúcho Acessórios De Ponta Grossa Ele trabalha Com Vários Né? Tem borracharia Eletricista É Parte de escapamento É Ar-condicionado Os acessórios Parte de estofaria Solda Enfim Tem uma infinidade De serviços aqui Em que eles Podem estar Atendendo vocês Tá bom E Então Vocês precisando aí É Dar um pulinho aqui No Gaúcho Acessórios Que fica na Avenida Souza Naves Aqui em Ponta Grossa Na saída pro Norte do Paraná E Ou entrada do Norte do Paraná Depende de que lado você venha E Fala aí Que a Vanessa Mariano Indicou Que eles vão Atender vocês Muito bem Tá bom Pessoal Bora lá carregar Que Devido Na verdade Era pra eu tirar folga Que na verdade Era pra eu tirar folga Nesse final de semana Mas como Final de semana que vem É Pásco E surgiu essa carga Pra buscar aqui Em Ponta Grossa Eu falei pro meu chefe Não deixe que eu busque A carga Então que Eu Aí assim Eu passo a passo Em casa Né E aí Deu certo Então vamos Vamos levar essa daí Lá pro Rio Grande do Sul E aí a gente volta Volta pra buscar outros Volta pra Pra folga Né Mas acontece que tá tudo Meio apuradinho Assim Eu achei que eu ia carregar E que eu ia conseguir sair Amanhã cedo e tal Mas não Porque Eu tenho que carregar Hoje aqui E Descarregar no Rio Grande do Sul Amanhã Lá em Vainiba E daí Depois da manhã Eu tenho que sair Pra Passo Fundo Buscar uma carga lá Tá bom? Mas vai dar tudo certo Beijo no coração Fiquem com Deus E é o último fim de semana Pra todo mundo Tchau